A gente vai dar mais um vídeo, a gente está aqui no bosque, lago, o que é isso aqui? Bosque, lago de Campo Mourão. A gente vai dar uma andada aqui, eu nunca vim a primeira vez. Espero que vocês gostem do vídeo. Olha o lago, é esse. E a gente vai dar uma andada aqui para ver como é que é. Olha o lago, na verdade, bem grande, bem legal. Faz tempo que eu não vi um lagão desse. Daqui a pouco, para lá, vai ter uma ponte. Ponte gigante, bem da hora. É, não é tão grande assim, mas a gente vai passar lá. E é isso aí, gente, você está aqui andando. Está chupiscando. É bem legal. Bem top, vamos lá tirar foto daquele negócio ali. Não, eu gosto de tirar foto. Vamos, vamos lá. Vamos, para aí, vamos. Não, eu vou tirar foto não. Ah, eu quero subir naquele negócio lá. Olha, galera, dá uma olhada lá. Nossa, vamos subir. Deixa eu ver se dá para ver. Eu não estou enxergando. Tem um negócio lá na frente. Eu vou subir lá, depois eu vou mostrar para vocês a altura. Eu não sei se dá para entrar lá. Pelo jeito não vai dar para entrar porque está interditado aqui. Não dá para entrar. Está interditado. E a gente não vai conseguir entrar. Então, a gente vai dar mais uma andada e a gente vai gravar aqui para vocês. Para vocês darem uma olhada melhor. Porque comigo aqui gravando, fica meio ruim. Então, eu vou gravar só o nosso caminho para vocês verem como é que é. Quando eu chegar lá na ponte, que eu falei para vocês que eu ia gravar. Está chegando já uma. Mas é mais pequena. É, tem uma pequenininha ali na frente, mas eu quero a grande, que está lá do outro lado. Quando a gente chegar lá, eu vou gravar para vocês. Então, eu vou gravar para vocês. E aí, 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 eu vou gravar para vocês. Nós vamos continuar aqui, andando. Olha, aqui está mais bonito. A imagem, pelo menos. Já estamos chegando na ponte? Não. Acho que a gente não está chegando na ponte ainda, mas. Quando chegar lá, eu vou gravar para vocês. Chegamos na ponte aqui A menina correndo Chegamos na ponte Até que enfim Porque Por que está vindo gente? A gente vai tirar foto A ponte Vou mostrar para vocês Tipo é uma ponte Além disso É isso aí Quando eu estiver no final Eu vou gravar mais para vocês Vou gravar mais para vocês Quando a gente estiver saindo Essa é a ponte Estamos aqui nela Dá para ver todo o parque E tem capivara aqui Não tem um bicho Não dá para ver Tem um bicho em cima da capivara Bem maneiro esse parque Esse riacho É esse fim de mundo Mas é legal A gente está no fim de mundo Não sei quem conhece a cidade Mas a gente está em Campo Mourão No Paraná Então fim de mundo Capivara aqui Eu nunca tinha visto capivara Sério De verdade Eu sei que eu sou velho Mas Olha lá uma capivara Eu nunca vi Na minha vida Olha lá ela passando aqui Olha Cara eu nunca vi Até agora esses bichos estavam correndo Eu não consegui gravar Mas mano E tem mais duas ali Tem mais duas ali E está Mano Da hora Eu nunca tinha visto E é isso aí galera Esse foi o nosso primeiro vlog Espero que vocês gostem Deixem o like Compartilhem Se inscreve no canal E curte aí Valeu Falou Tchau 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 Tchau